Viva a natureza! Eita! Não, mentira que é você! Não! John Layton! Homem Moita! Salve galera! Marota! Tudo bem com vocês? Olha só quem voltou para o Rio de Janeiro para dar uns sustinhos por aí! Homem Moita! Você pediu Homem Moita em terras cariocas e cá está ele! Será que ele vai assustar uma galera? É o que você vai ver agora! Mas antes... Vamos fazer o câmera correr! Mas antes... Não se esqueça de deixar o like maroto! Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os cinecos de notificação! É isso aí! Um bom vídeo para vocês! Eita! Boa tarde! Tudo bem? Eita! Um abraço aqui! Foi muito legal! A minha ideia era te dar um susto mesmo. Foi muito legal. Eita, que susto. Você se assustou, cara? Posso correr com você? Vou correr com você um pouquinho. Ah, está um lindo dia para um passeio. Não está? Vou passear com vocês. Aqui, olha. Agora que você viu. Cadê o cara? Aqui, estou aqui. Gostou? Gostou dessa? Ela tinha visto faz tempo já. Ai, que susto. Quer ver? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vou mostrar uma coisa aqui. Está vendo as plantinhas? Sim. Tem que ter cuidado com ela. Tem as plantinhas aqui, não tem? Aí, você encosta nela aqui. Viu? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham se divertido muito com esse vídeo. Eu adorei fazer. Agora eu vou dar uma viradinha aqui para mostrar que paisagem maravilhosa. E elas apareceram aqui também. Olha só quem apareceu aqui também. Que maravilha! Vocês gostaram do Homem Moita? Muito! Que legal, então. Então, pode ver esse vídeo aqui também, que acabou de aparecer e cobriu vocês. Vocês não estão mais aparecendo agora. E vocês podem se inscrever no canal aqui também. E seguir no Instagram, que é John Leitão. Entenderam? Entenderam. John Leitão. Ok? Ok. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!